It's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry. Nossa, a Salimé tá meio estranha. Não tá no normal dela, tem alguma coisa estranha. Sabe quando alguém, ou alguma coisa, não parece assim no seu estado natural, tá meio estranho? A gente vai usar a palavra off. E geralmente ela é usada com o verbo sim, sim off. Vamos ver alguns exemplos. Salimé seems a little off today. Qual é o problema? Sim, tá bem hoje. You seem off today. What's the matter? Alguma coisa que não tá me cheirando bem. Something seems off about that situation. Sei lá, aquele casal não tava me cheirando bem não. That couple seemed off to me. Something seemed off about that couple. Be happy. 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 Obrigado.